Então, conosco, e já agradecendo muito, o nosso colega Lelé. Bom, eu acho que eu não preciso nem dizer que eu estou extremamente feliz de estar aqui. Claro que, primeiro, que esse sonho de ter o nosso cal, né, é uma coisa tão antiga, né, eu acho que eu comecei a ouvir falar no cal na transição de, das décadas de 40 para 50, nos anos dourados, né, quando os nossos gurus sempre vieram do Rio Grande do Sul e o professor Edgar Greff, né, que tinha criado nessa, que é o estudante, foi do diretor de arquitetura, era, e fazia a parte da UNE também. Então, ele foi um lutador, foi a primeira pessoa que lutou realmente pela criação do cal. Eu comecei a ouvir falar do cal, depois outros gurus do Rio Grande do Sul, né, Demetrio e Fayete e Miguel, né, todos eles sempre aderiram a essa ideia do cal. E eu acho, realmente, o cal uma instituição de uma importância enorme para nós, sabe. Eu não sei bem qual o formato que a gente vai fazer da nossa reunião, mas eu gostaria de fazer, resumir historicamente, assim, todo esse problema que envolve a nossa profissão, né, o perfil do arquiteto. Naquela época, a gente já discutia o perfil do arquiteto, todo mundo discute o perfil do arquiteto sem parar, né. Eu me lembro que, naquele período, embora todos convergissem na ideia de que o arquiteto tem que ter uma cultura geral, é um generalista, quer dizer, as práticas de arquitetura exigem um conhecimento muito amplo do mundo, né, ele não pode singir as disciplinas técnicas, principalmente. Mas, naquela época, quer dizer, o mundo era muito mais simples, a gente tinha a escola politécnica de engenharia, tinha a faculdade de arquitetura, e, naturalmente, essas disciplinas técnicas, elas, às vezes, eram ministradas pelos mesmos professores. E aí dependia, assim, da capacidade de ensino de cada um para o aprofundamento ser maior ou menor. Eu me lembro que, na minha turma, por exemplo, né, as disciplinas técnicas foram tão bem ministradas, né, que nós chegamos a homenagear, como nosso paraninfo, o professor Adhemar Fonseca, que era professor de mecânica racional. Então, com isso, a nossa turma, por acaso, por uma coincidência, né, ela se dedicou muito mais à parte de construção, de cálculo, né. Eu acho que eu, particularmente, devo a isso, talvez, a minha dedicação, assim, na ida para Brasília, para os aspectos construtivos da nossa profissão. Mas, na verdade, eu acho que todos concordamos também, né, que o arquiteto tem que ser um generalista, né. Agora, eu acho que a definição do perfil exato do arquiteto, né, ela tem que se ajustar com os tempos. Agora, com a globalização, eu acho que uma série de questões são colocadas, né, que a gente tem que rediscutir, né, qual o papel, como ele pode se ajustar nessa problemática atual, né. Eu tive, por exemplo, a pedido aqui do meu querido amigo Simão, recentemente, para fazer uma palestra lá, em Florianópolis, e o, antes de eu apresentar a palestra, o, um colega nosso, né, que até estava, estava fazendo a parte de apresentação. De apresentação, é. Então, ele falou sobre uma tecnologia importada, né, que vinha, que era uma tecnologia de envelopar os prédios. Então, significava o seguinte, o prédio está muito mal construído, todo podre por dentro, aí ele envelopa e faz uma fachada bonita. Retrofit, né. É, retrofit. Então, quer dizer, isso é uma coisa que assusta a gente, né. Quer dizer, podre por baixo e podre por dentro e depois... E o mais incrível é que era um processo muito bem pensado. Quer dizer, esses nichos que têm sido criados, ao contrário de antigamente, que a gente procurava um nicho para atuar no sentido de uma boa arquitetura, agora eles são aproveitados justamente para essas grandes empresas de interesse internacional, elas se apropriem dessas falhas construtivas, porque acho que nós vivemos também um período crítico da falta de competência da nossa construção civil. Se a gente vir, por exemplo, a rodoviária, conforme foi construída, com a tecnologia de prefabricação, e ver um viaduto hoje, a gente sente que existe um abismo enorme de perda de qualidade. Então, é assustadora também a questão da engenharia. E eu diria mais que a nossa crise de arquitetos não é uma crise profissional nossa, é uma crise que se deriva muito da falta de competência da nossa engenharia. Está muito veiculada aos interesses das empresas, que têm seus lobbies com o governo. Recentemente, por exemplo, eu fui convocado para fazer um projeto, até pela presidência da República, era um projeto que sempre me interessou, mas nunca houve oportunidade, que era um projeto de urbanização, principalmente no caso de Salvador, das encostas, mas era uma proposta de industrialização da habitação. Bom, apesar de ter havido um interesse enorme da presidência da República, esse projeto não conseguiu andar. Nós tínhamos criado um instituto sem fins lucrativos para ver se conseguíamos, a partir daí, criar convênios com o governo para desenvolver esse tipo de modelo, e não conseguiu andar. Então, eu acho que é preciso a gente, o que eu esperava do CAL, o que todos nós esperamos do CAL, é que realmente o CAL coloque a nossa profissão nos trilhos. Enfim, existem tantas alternativas, tantas opções, tantas formas de a gente fazer esse trabalho, que, claro, que eu sempre me propus aqui com o Haroldo, quando eu estimulei muito o Haroldo a ocupar essa função, eu também me oferecia sempre para atuar junto com vocês aqui. E eu queria afirmar agora essa minha postura. Lógico, um arquiteto de 80 anos, ele tem uma vivência que, não digo que seja importante, mas que, pelo menos, essa experiência possa ser oferecida no sentido de a gente procurar novos caminhos para resolver essas questões que me parecem básicas. Eu acho, por exemplo, que nós vemos a coisa da fragmentação do conhecimento, os especialistas que se criam, a falta de integração. Antigamente, havia muito mais integração entre os calculistas, entre os construtores, do que tem hoje. Hoje, a gente não se fala. Quer dizer, o computador é uma peça incrível, mas é preciso também a gente se unir, falar. Acho que essa presença... E os arquitetos não têm mais esse contato com os construtores, com os instaladores, enfim, com toda a equipe. E a equipe vai se multiplicando. Hoje, a gente tem especialista para tudo. A medicina é a mesma coisa. Eu gosto sempre de estabelecer um paralelo com a medicina, porque, antigamente, a medicina tinha um médico clínico, que era uma pessoa... O médico conhecia a história do paciente. E isso, gradualmente, foi se dissipando também. E hoje, se a gente não se alertar e não for o nosso próprio clínico, a gente está no mato sem cachorro, porque cada especialista vê uma parte do seu organismo. Eu, por exemplo, que estou com problema de câncer, tenho problema de coração, eles não se falam, nem querem saber. Cada um trata de uma parte como se eu fosse o lelé do coração ou o lelé do câncer. Então, isso é uma coisa penosa que também está acontecendo conosco em arquitetura. A gente chega ao projeto... Quer dizer, houve algumas distorções, como essa questão do projeto básico, que eu sempre coloquei para o Haroldo, que é uma coisa que me assustava muito, uma concorrência ser realizada com um projeto que não é mais que um anteprojeto. E, depois, fica a cargo do construtor desenvolver esse projeto, deturpando tudo. Isso é uma distorção. Então, tantas distorções, eu acho que hoje existem por conta justamente dessa... Por um lado, por essa questão da falta de apoio numa engenharia de construção mais decente. Por outro lado, pela nossa falta de capacidade de dialogar com os especialistas. Então, era preciso ver como retomar isso. não perder o perfil do arquiteto. Eu acho que, por exemplo, que atuei muito na questão do planejamento hospitalar, jamais aceitei a questão da especialização em planejamento hospitalar. Eu acho que o arquiteto sempre foi um generalista. na medida que ele se especializa, ele deixa de ver globalmente o seu trabalho. Uma outra coisa também que eu gostaria de frisar é que eu sempre encarei a profissão do arquiteto como um processo. Eu nunca imaginei que o arquiteto fosse meramente um projetista. quer dizer, ele tem que se ocupar de todas as etapas que surgem desde a sua ideia inicial, desde o partido do projeto, envolve o desenvolvimento, coordenando essas etapas todas e chegando à obra, chegando à ocupação do prédio. E sofrendo, naturalmente, porque a incompreensão sempre é muito grande, mas é preciso que haja esse sofrimento para a gente poder realmente valorizar o nosso trabalho. Sr. Presidente, eu vou me levantar, ficar de pé num ritual de celebração, porque é uma homenagem que eu faço a esse amigo de tantos anos, não é? E que aqui nos ajuda a viver e festejar a fundação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, depois de 52 anos de luta, de sofrimento, de angústia, não é? E hoje nós, Lelé, podemos dizer, arquitetos brasileiros, que nós somos felizes, porque somos donos do nosso próprio destino profissional, que temos atribuições para pensar e decidir sobre a nossa prática profissional, que nós temos atribuições legais para pensar, discutir e decidir sobre a formação profissional do arquiteto. Que bom que estamos aqui todos juntos, fundadores, inaugurando este Conselho que eu considero poderoso. E mais alegre ainda por ver o Lelé com esse discurso tão natural, tão profundo, um discurso que não é bibliográfico, que não se submete ao pensamento de outros, não é? Como se fosse uma citação para repetir eterno, aquilo que a gente já sabe, não é? É um discurso sustentável, sustentável como toda a sua obra. Eu não soube, não conheci o início do seu tempo de estudante, nem os primeiros anos de formato. Eu já o conheci aqui no Planalto Central, não é? Na beleza dessa gigantismo do horizonte do Planalto Central, o horizonte de Brasília, que é o maior desafio para a concepção espacial da arquitetura brasileira e do urbanismo brasileiro. Eu já o conheci, uma pessoa alegre, não é? Que domina outras áreas de expressão, como o piano, como o canto, não é? E aquele, aquela dimensão formidável do humor e da alegria permanente. Depois eu comecei a conhecer o Lelé, não é? O pesquisador. Eu fiquei sabendo que ele andou na China, na Rússia, porque queria testar uma série de tecnologias. Ele veio, se fixou, criou raízes no Planalto Central e começou a dar o seu recado, não é? E a gente observando o Lelé, encontrando o Lelé, percebendo o resultado do produto, das propostas que ele fazia, não é? Publicadas nas revistas de arquitetura. e um sucesso que avançava cotidianamente. Mas eu tinha para mim que, apesar do Lelé ser um membro da equipe do Oscar Niemeyer, era o único que mantinha a sua identidade como proposta arquitetural, como linguagem arquitetural. não é? Mas eu tinha uma baita de uma esperança que um dia o Lelé dominasse não é? Alguma coisa do mestre que o amparou com quem trabalhou de forma tão equilibrada, o Oscar, não é? E eu festejei, eu celebrei o aparecimento da curva do Lelé, que não é a curva nem a plasticidade do Oscar. É uma curva que é do Lelé. É só olhar a última fase da obra do Lelé que a gente pode perceber isso. Isso se repetiu por todo o Brasil. Está aí o testemunho que aguentará vários séculos como domínio e humanização da tecnologia, domínio da tecnologia, sem falar na sua enorme experiência em termos dos problemas urbanos, principalmente na Bahia, não é? Aquela festa a gente atravessar uma rua naquela beleza de passarela colorida, modulada, montada, não é? Com tantos detalhes, não é? Eu diria, e uma vez, Lelé, eu me lembro que eu encontrei com você lá em São Paulo, na escola da cidade. Você terminava, eu estava chegando e você estava terminando de fazer a sua conferência, e aí o Ciro Pironde dizia assim, Miguel, você tem que falar sobre o Lelé, diga. E eu falei sobre o Lelé, e o que eu disse sobre o Lelé? Eu fui muito sucinto, mas registrei essas características da obra do Lelé, do sentido da sustentabilidade da arquitetura que ele sempre propôs e, principalmente, do compromisso social que sempre esteve na raiz das propostas do Lelé. E eu dizia que era uma pena que nós, responsáveis por ter um colega tão importante aqui no Brasil, nunca nos preocupamos devidamente divulgar para o mundo quem é que nós tínhamos aqui conosco. Nunca divulgamos, nunca facilitamos a divulgação da obra do Lelé nas outras partes do mundo. Por quê? Porque o Lelé poderia ser, já, se o nosso cuidado estivesse em seguida esse sentido, poderíamos estar propondo, e essa também é uma função do próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo, junto com as outras cinco entidades nacionais de arquitetos, de dizer lá para os países escandinavos, não é, de que aqui nós temos um candidato a um prêmio Nobel da paz, que seria o resultado e a pujança da produção do Lelé, pelos seus compromissos sociais, pela proposta natural, pujante, da sua sustentabilidade. Então, eu quero dizer para o colega presidente Haroldo que nós temos tempo, sim, de dizer que a cidade e a arquitetura tenham uma dimensão capaz de produzir a ideia de paz e que o candidato nosso seja um arquiteto, chamado Lelé. Colega Nonato, do Pará. Boa noite, professor Lelé. Primeiro, quando eu fiquei sabendo que o senhor virei aqui com a gente, eu comecei com o José Raiol e ele mandou me dar um recado que o senhor tem uma promessa com ele de voltar a Belém do Pará e trocar algumas ideias com ele. Então, ele mandou lhe dar esse recado e parabenizar. O que eu queria escutar do senhor é o seguinte, nós estamos, de manhã eu estava até conversando com o professor aqui, que anos atrás nós tínhamos 27 na escola de arquitetura, em 73. Hoje nós estamos com 270 e lá vai cacetadas. E nós temos também essa proliferação do design da casca, do design verso arquitetura, essa coisa toda, e você fala dessa generalização da arquitetura. Como a gente pode contemporanear essas duas vertentes. Você pode, por favor, repetir que o som estava um pouco ruim, Donato? A gente não estava conseguindo entender bem daqui. Falando um pouquinho mais alto, talvez. eu vou repetir. Eu estava conversando com o professor aqui, pela manhã, é que hoje em dia nós estamos, em 71, nós tínhamos 27 escolas de arquitetura. Hoje nós estamos com 271, 72, alguma coisa. Alguma coisa. Paralelo a isso, nós temos a cultura, o desenvolvimento das escolas de design, essa coisa toda. E a gente passa pela má formação dos nossos colegas arquitetos. Tem colega nosso que não sabe diferenciar uma ferragem positiva de uma negativa, pensa que é um ferro diferente. Como você vê essas duas vertentes, essas duas escolas, nesse contexto todo do arquiteto como um generalista? Olha, eu acho que essa questão se coloca realmente da proliferação das escolas, com baixa qualidade de ensino. Eu acho que isso é uma das tarefas que o CAL tem que realmente participar e rever essa coisa. É lógico que cada um de nós tem um modelo de faculdade. Eu, por exemplo, tenho atuado muito junto com a Escola da Cidade, a FAO também, que eu gosto muito do trabalho da FAO, e a Escola da Cidade, que chegamos a fazer um convênio através do Instituto que nós criamos para isso. Eu acho que nós temos que... Uma das coisas importantes é um espaço de vivência para o arquiteto na sua formação. Ele tem que ter a vivência do profissional. É preciso que essa... Nós imaginamos sempre ter uma espécie de uma instituição, a Escola da Cidade está trabalhando nisso, nessa direção, de ter uma espécie de uma instituição que congregasse a parte de projetos, que congregasse a parte de construção, e que esse centro de vivência tivesse convênios com instituições, instituições públicas, principalmente na arquitetura de interesse social. Esse era o nosso objetivo máximo. Eu sempre falei, ah, vamos ter uma fábrica. Eu nunca consegui explicitar bem essa ideia, mas eu acho que esse espaço de vivência em que as pessoas possam se integrar, possa destruir essa fragmentação do conhecimento que é nociva. Eu acho que isso seria fundamental. Fundamental. Agora, realmente, a qualidade baixa dos professores, aí é uma tarefa que eu acho que o CAL tem que... A ordem dos advogados, por exemplo, tenta direcionar esse ensino para uma qualidade melhor. Eu acho que caberia o CAL abrir um espaço para verificar o nível dessas instituições. Claro que as tarefas do CAL são muito grandes agora, mas eu sempre imaginei que o CAL participasse dessa questão do ensino através dos setores até que congregam o próprio Conselho do Crão. Então, eu acho que era fundamental. Enfim, isso aí, se a gente começar a falar, vai falar a noite inteira. Acho melhor passar diante. Vamos lá. O microfone ali para o colega do Sergipe. Boa noite, Marcelo Marcial de Aracaju, Sergipe. Bem, eu estou muito emocionado em estar aqui com a sua presença junto a nós aqui no CAL. Conheço algumas obras suas. O curso de arquitetura lá em Sergipe, na Federal, quando começou provisoriamente ficou instalada no CAIC, já um pouco desfigurado, mas ainda assim um exemplar da sua obra. E uma coisa que eu acho interessante, eu acho que poderia falar um pouco em cima disso, justamente essa parte dessa pré-fabricação dessas obras, escolas e passarelas. Lá em Salvador é cheio de passarela, agora já estão botando outras diferentes ou interpretações diferentes daquelas originais. Como isso poderia, como é que se diz, disseminar mais as obras, a arquitetura, tornar mais viável, mais economicamente interessante, até na parte da arquitetura popular ou alguma coisa desse tipo? Eu acho o seguinte, a luta nossa sempre foi, inclusive na rede Sara, de a gente ter esse organismo que se responsabilizava pelos projetos, no caso do Sara era o CTRS, mas que ao mesmo tempo pudesse realizar convênios com outras instituições, esse organismo também servisse de apoio para o ensino. Quer dizer, todas essas tentativas que nós fizemos em torno de industrialização da construção sempre viabilizavam a integração de várias técnicas, quer dizer, reunir os engenheiros, reunir dentro de um mesmo princípio para conseguir essa unidade construtiva, que eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo servir como base de vivência para a formação profissional. No Sara, claro que o nosso projeto de implantação do CTRS ficou pela metade, mas a outra metade era dedicada exclusivamente o ensino. E era dedicada também a essa integração com médicos, com enfermagem, enfim. Olha, eu acho que nós vivemos num mundo que exige essa integração o mais possível. Eu continuo achando que o nosso curso de arquitetura é muito fragmentado, sabe? Ele não estimula essa integração. Agora, como conseguir isso? Existem várias formas. através, por exemplo, de instituições desse tipo, você poderia promover. É difícil a residência, por exemplo, de um arquiteto numa firma construtora, numa firma de projetos, porque eles estão sempre direcionados para a sua sobrevivência. No caso das firmas construtoras, devido ao nível cada vez pior da construção civil, eu, quando digo cada vez pior, eu não digo que não existam tecnologias de ponta, não. Citeia essa, até essa tecnologia que é de ponta. O sujeito faz um outro prédio por fora com uma estrutura metálica, só que tem que nós estamos fazendo dois prédios, um por dentro podre e um por fora com alta tecnologia. Quer dizer, criou-se um mixo justamente para esses interesses internacionais se instalarem e produzirem um subproduto que não convém à nossa formação de arquitetos. Então, eu acho que a escola de arquitetura devia estar atenta a esses problemas, tem que viver o mundo de hoje, nós não podemos nos desassociar do mundo de hoje. É evidente que a prefabricação, a industrialização é um caminho que deveria ser trilhado por nós, arquitetos, porque temos uma demanda gigantesca. Por exemplo, esse programa Minha Casa e Minha Vida. Nós estudamos uma unidade pré-fabricada em estrutura mista de agamassa, concreto e aço. Em estrutura mista mesmo. Nós chegamos a baixar os custos da estrutura incrivelmente. Quer dizer, a Uzi Minas estava propondo 29 a 30 quilos por metro quadrado, nós baixamos isso para 19, através de uma estrutura mista. Conseguimos baixar os custos para cerca de 400 e poucos reais por metro quadrado. Agora, não encontramos a oportunidade de fazer um convênio com o governo. A Caixa Econômica dizia que não era possível o nosso instituto fazer um convênio com o governo, porque o modelo era aquele modelo através das grandes empreiteiras. O problema é Minha Casa e Minha Vida. Então, é preciso que o nosso instituto esteja atento a essas questões. Tem que destruir. se ele cria essas oportunidades de desenvolver tecnologias mais apropriadas, mais adequadas à nossa questão regional, inclusive, esses modelos globalizados, evidentemente, que nem sempre servem para a gente. Eu diria até que não servem quase sempre porque são direcionados para outras culturas, outros climas, outras geografias. Então, eu acho que essa questão da pré-fabricação é apenas uma parte do problema, mas o que eu acho mais importante é a questão da vivência do profissional de arquitetura dentro da escola. Boa noite, Alain. Bem, eu primeiro queria manifestar, como os outros, o orgulho de ser seu colega de profissão, entendo que a sua obra, uma obra que ensinou muito a muitos arquitetos. Não só ensinou as soluções finais de arquitetura, mas também o processo de entender a obra, de entender o contexto urbano, a própria produção econômica. Isso é uma contribuição que poucos arquitetos nos deram. Entre eles, um dos mais importantes é você e eu acho que isso é um motivo de orgulho para todos nós. Eu pensei aqui em algumas perguntas a fazer, algumas questões a fazer. Eu queria começar pelo fato de ter sempre entendido essa obra como uma obra de busca do esmero técnico, da boa solução funcional, combinada com um desenho que fosse emocionante, que pudesse resolver com simplicidade, eficiência, as demandas. Vejo que você sempre foi muito preocupado com a questão da iluminação, da ventilação, naturais, e isso me pareceu sempre uma preocupação, como você mesmo disse, do perfil dos arquitetos se formarem aprendendo cálculo e fazendo obra e fazendo maquete e fazendo aço e madeira e fazendo esse perfil que hoje nós já não temos. A grande maioria das escolas, se nós já tínhamos pouca obra na nossa vida, hoje temos muito menos ainda. O advento após graduação se trouxe um enquadramento contextual relevante para a nossa reflexão profissional, também nos afastou um pouco dessas agruras técnicas do dia a dia, esses sofrimentos que não têm nenhum glamour, que é um problema atrás do outro, e aí nos leva para um certo glamour intelectual que é importante, mas que nos faz perder um lado que eu sempre entendi que nós tínhamos que melhorar, e hoje que é o caso da obra, por exemplo. eu comecei a trabalhar muito cedo, trabalhando para tios e engenheiros e arquitetos, trabalhava com obra. Eu só consegui fazer detalhe de arquitetura depois de ter cinco anos de obra. Eu não consigo entender como é que alguém pode fazer um detalhe de arquitetura sem ter jamais entrado em uma obra. Entretanto, você vê isso sistematicamente, projetos de alunos de arquitetura, cheios de detalhes trazidos na biblioteca virtual de algum escritório, porque nunca entraram em obra. Eu conheço alguns que trabalharam comigo. Essa preocupação na obra, que eu já vi algumas escolas de arquitetura aqui no Brasil e no exterior terem esse, quase como isso que você se referia, essa liga, essa integração, muitas vezes se dava no exercício da execução do projeto. E eu vejo isso cada vez mais distante. Entretanto, nós do Conselho temos hoje uma disputa que nós queremos ganhar, de poder mostrar aos engenheiros e à sociedade que o arquiteto não é chamado para fazer projeto, ele é chamado para fazer uma edificação e entregar pronta. isso é a nossa tarefa, a nossa tarefa não é fazer projeto e isso parece que não é muito bem entendido e aí o curso tende a ser um curso que não tem a obra, porque é mais difícil dar aula de obra e aí tem tantas dificuldades que eu acho que eu não entendo muito bem, que eu acho que tinham que ser resolvidas. Então, essa é a primeira questão, como a gente conseguir avançar para uma qualidade de ensino, uma qualidade profissional sem a obra, sem o detalhe técnico, sem a experimentação no canteiro, sem as experiências como a sua, que dá a solução tecnológica, vem o projeto, vem a qualidade espacial e vem junto a solução da obra bem feita, da obra simples e sustentável. Outra questão é que, associado a isso, vem a questão do arquiteto estrangeiro. a gente vê muito, a garotada e os arquitetos, já discutir skyline, discutir estruturas de aço com vidro e etc. E a gente também entende que tem uma, foge um pouco da nossa estrutura cotidiana de demandas e da própria racionalidade funcional e sustentabilidade. os seus hospitais com a captação de ventilação, iluminação natural, os seus caminhos de ventilação tão bem resolvidos, que são para poder garantir a sustentabilidade, com projetos quase que orgânicos. e tal. É exatamente o contrário do que a gente tem visto esses arquitetos estrangeiros se trazerem para o Brasil. São outros tipos de solução internacionais, simplesmente importadas a ferro e fogo no Rio de Janeiro, em andamento, colunas de vidro, um negócio. E isso, associado a isso, está a nossa tarefa de conselho, de sem ser um conselho cego culturalmente, sem ser um conselho que impeça o intercâmbio cultural e a troca de ideias internacionais, essas trocas de concepções e tal, a gente tem que ter uma solução de como a gente vai lidar com a necessidade de termos os arquitetos trabalhando, de termos a arquitetura brasileira sendo desenvolvida, a obra brasileira, o conforto ambiental brasileiro e, ao mesmo tempo, ter a possibilidade desse intercâmbio. O meio termo, como é que nós, conselho, lidaremos com esse intercâmbio internacional, com esses arquitetos? Qual é a contribuição que eles podem nos trazer? Como é que você vê isso? Desculpe ter me alongado. Muito obrigado. Eu vou para o fim para o princípio. Eu acho que, realmente, o Le Corbusier trouxe uma contribuição fantástica na década de 30. Veio para cá, quer dizer, ele se juntou com os nossos melhores arquitetos, discutiu e surgiu a obra do Ministério da Educação, que é um marco, uma referência para a nossa arquitetura. Então, eu acho que seria sempre bem-vinda a participação de arquitetos estrangeiros se fosse através desse modelo. Agora, o modelo que está imposto aí, que é um modelo globalizado, quer dizer, são empresas que, até por interesses comerciais, interesses econômicos, elas forçam para que essas obras de discurso grande e eloquente sejam impostas à equipe, eu acho que isso não tem trazido realmente benefícios. Pelo contrário, acho que fica sempre o questionamento de obras muito caras, como foi o caso do Palácio da Música lá no Rio de Janeiro, que até hoje é questionado, está parado, é um discurso grande e eloquente, a gente não sabe se realmente aquilo ainda vai ser útil, porque até hoje não está funcionando. Então, eu acho que essa questão do nosso patrimônio público também tem que ser vista com cuidado, que, afinal de contas, é uma obra pública, então eu acho que aí nós, até como cidadãos, temos que pensar se isso é útil para nós ou não. Então, acho que existem duas formas de contribuição, uma válida, extremamente válida, que eu acho que devemos acatar com respeito e interesse, e esse outro tipo. Agora, quanto a essa questão da participação do projeto, do arquiteto em obra, eu acho, sabe, que é claro que o arquiteto tem que, as preocupações são enormes, ele tem que participar da obra, mas ele não precisa participar efetivamente, como o chefe do canteiro de obra, ele tem que estar presente, acompanhando sua obra, assumindo sua responsabilidade profissional. Um projeto executivo é um projeto executivo, o projeto básico é uma distorção, ninguém pode construir através de um projeto básico, ele não entra nos detalhes construtivos necessários para se interpretar corretamente a obra. então eu acho que essa questão da participação do profissional na obra, eu sempre quando falo vivência, eu falo com vivência no sentido do processo, quer dizer, é um processo que o arquiteto tem que vivenciar em todas as suas etapas. Como ele vivencia fica a critério de cada um, mas ele não pode abrir mão, ele não pode se distanciar da obra como se aquilo fosse um subproduto do seu projeto. Eu acho que ele tem que estar presente em todo o processo. e eu acho que é nesse sentido que o CAL poderá colocar nos trilhos a nossa atuação profissional. É isso que eu espero. E se eu puder de alguma forma colaborar, devido a tanta cabeçada que eu dei na vida, eu estarei aqui sempre disposto. Nós cobrando. A Cássia Vidala de Mato Grosso. Boa tarde. Permita-me se chamar de você. você já esteve na minha cidade, lá na Universidade de Cuiabá. Inclusive, o Eduardo Quileto, que é o diretor, te mandou um abraço. Infelizmente, não pude comparecer na sua palestra, mas eu conheço um pouquinho da sua obra. Inclusive, em Cuiabá, nós temos o Tribunal de Contas da União, que é uma obra sua. Ele é de Cimento Amianto, porque Mato Grosso é uma cidade muito quente. então, graças a Deus, continuamos a fazer a mesma casa lá do Sul, mas só que com uma telha de barro, que já vai melhorar um pouquinho. Mas como você vê essa produção das habitações de interesse social e como você vê isso dentro do ensino da arquitetura, para que a gente possa construir espaços habitáveis melhores melhores e em qualquer renda, para qualquer classe? Eu acho muito difícil. Essa questão realmente é uma questão que aflige a gente. Em toda a minha trajetória, eu sempre tive muita dificuldade de atuar assim. Quando nós criávamos aquelas fábricas, fábrica de escolas no Rio, então aí nós tínhamos oportunidade por a imposição, vamos dizer, institucional do Estado, nós tínhamos oportunidade. Mas essa atuação, se não for muito bem ordenada, é muito difícil. E hoje em dia, eu citei essa experiência aí da Minha Casa Minha Vida, eu acho que está muito complicado, sabe? Muito complicado. mas aí é que vem o caos, aí é que vem o caos. Eu acho que o caos tem que desfazer essas questões. Colega do Rio Grande do Sul. O nosso amigo Haroldo me botou numa camisa de força que eu não vou aceitar. Eu sempre sou conciso, agora eu não vou ser. Vou me dar esse prazer. Em primeiro lugar, dizer que no momento que o Lelé fala dos gurus do Sul, cita o Miguel, o Miguel se levanta, eu como mero assessor secundário me senti na obrigação de me levantar também. Talvez o que vai ficar com o joelho. Seria o mais adequado, talvez. Vou me estender um pouquinho, porque eu tenho que dizer isso a público aqui, porque nós nos conhecemos e talvez tenhamos conversado duas vezes. A primeira vez foi no Rio Grande do Sul com o nosso amigo e o Neil Brighton nos apresentou e disse estou indo embora que vocês dois são músicos, se entendam. E ficamos nós a conversar sobre música. Consequência disso, isso eu quero te dizer agora aqui, porque é uma coisa que foi muito importante. Eu estava com uma jovem equipe no meu escritório, começando a trabalhar, e nós começamos a nos corresponder, e um dia chega um pacotinho no escritório, nós abrimos, eu abri junto com os meus jovens ex-alunos, e tinha uma caixinha com um CD e um caderninho desenhado pelo Lelé, uma sacanagemzinha que ele fez com o funcionário dele, contando uma história... Doutor Flori. Doutor Flori. Contando a história do doutor Flori e cantando as músicas no CD. A gurizada ficou com os olhos, assim, para eles, foi a homenagem máxima que eles podiam ter recebido no escritório, isso aí. Claro que eu me senti na obrigação, logo em seguida mandei um CD com músicas minhas, e o Lelé não ficou satisfeito com isso. Um tempo depois, aí eu recebi em casa um CD escrito Chorinho para o Dorf. O que me obrigou logo em seguida a devolver com uma bossa para o Lelé. E aí nós interrompemos aí, infelizmente. Bom, então agora na arquitetura. É estranho que nós recebendo aqui uma pessoa cuja obra fala e nos diz das coisas que nós estamos discutindo aqui sobre a nossa profissão, sobre o exercício da profissão, e nós, até chegar a mim, quase que tratamos mais do assunto de ensino. Eu vou continuar nessa aí. Por que eu vou continuar? Porque acho que os assuntos do nosso exercício profissional, que já tem 52 anos da criação do CAL, e mais do que isso, já são, de certa forma, grande parte consensuais. Eu tenho repetido isso. como eu estou coordenando uma comissão aqui que vai fazer o planejamento estratégico do CAL e que é de uma importância muito grande que me deixa assustado, nessa questão do exercício profissional eu não estou muito preocupado, mas eu estou mais preocupado com uma reflexão que a gente fez em várias instâncias, em várias rodas, sobre um fato que é possível que aconteça logo. Nós, através das nossas políticas, podemos fazer com que o trabalho do arquiteto seja valorizado, que haja uma conquista de mercado e todas as consequências desse trabalho. E a gente se pergunta, a nossa classe está preparada para enfrentar essa situação? E eu já respondo, não sou palestrante, mas eu já respondo porque eu tenho certeza que nós vamos concordar, não estamos preparados. Nós lançamos 500 mil escolas de baixa qualidade que estão formando isso que foi dito até agora, que tu já dissesse várias vezes também, com a baixa formação. Então, nessa área é a minha preocupação maior porque nós queremos estabelecer metas imediatas para poder começar a trabalhar nessas metas. Eu, como jovem professor aposentado, estou há dois anos aposentado, passei 34 anos na URGS, quando comecei a pensar sobre as coisas que eu recolhi nesse tempo de profissão e como essas coisas seriam colocadas e me fiz a pergunta de qual seria a prioridade 1 que eu determinaria para que a gente entrasse na zona de ensino e é essa a pergunta que eu vou te fazer. Eu me respondi e estou convicto disso que o nosso problema maior nas escolas, não é o único, mas talvez seja o maior, é esse problema que a gente veio discutindo até agora, a recuperação do arquiteto no seu papel histórico de construtor, seja dirigindo a obra, seja fiscalizando a obra, seja construindo. Eu te perguntaria, então, essa é a pergunta, você concordaria com isso e iria um pouco adiante esclarecendo isso? Eu sei que se nós discutimos ela vai ter várias nuances, mas em termos gerais, se a gente compara, por exemplo, principalmente quando eu estava estudando hospitais, eu visitava muito obras aí fora, principalmente nos países nórdicos, Dinamarca. Naquela época, vejo um projeto de arquitetura projeto executivo de arquitetura custava 25% o valor da obra. A empresa que construía era apenas uma construtora, mas ela era dirigida pelo próprio escritório de arquitetura. Quer dizer, eu estou dando um exemplo extremo no caso de uma construção complexa como é a construção de hospitais. Mas eu acho que a nossa tabela, por exemplo, de honorários, antigamente, estava muito mais próxima desse interesse do arquiteto-construtor do que hoje. Hoje, a nossa tabela, outro dia, o Haroldo me falou de uma distorção de que estava se discutindo um valor enorme para o anteprojeto e um valor infinitamente pequeno para o desenvolvimento do projeto, como se não fosse necessário o desenvolvimento do projeto. Então, isso é uma outra questão que tem que estar inserida nesse contexto. Quer dizer, é preciso que a gente valorize o trabalho profissional que vai como um processo, como você colocou, da participação na obra de alguma forma. Principalmente nos municípios do interior, eu acho que o arquiteto tem que ocupar todos esses espaços. Ele tem que ser o construtor, tem que fazer o programa, enfim, tem que ocupar todos esses espaços. quando são projetos principalmente residenciais, assim que é muito comum na arquitetura interior, pequenos projetos. Agora, claro, nos grandes projetos, nos megaprojetos, a participação do arquiteto ideal seria essa, seria a que se faz assumindo totalmente o projeto executivo e assumindo a obra. Nós temos, eu, particularmente, tenho sofrido muito, agora estou sofrendo um projeto TRT, terrivelmente, porque as empresas não têm nenhuma condição de interpretar o projeto, nem de entender o projeto. Um prédio já foi construído, mas é uma dificuldade enorme. Então, essa questão do engenheiro que desapareceu, o engenheiro Politec não existe mais, existem os especialistas e não tem quem construa. Essa é que é a verdade. A construção é de muito baixo nível. Então, eu acho que o arquiteto deve ocupar esses espaços. Estou plenamente de acordo. Em que medida ele deve ocupar é uma coisa que a gente pode discutir, mas que ele deve ocupar, deve. Bom, permanece o desafio da concisão. Vamos lá, agora, quem vai tentar é a colega Ana Karine, do Estado do Piauí. Eu acho que vou conseguir. Lelé, primeiro, dizer a minha emoção e, assim, deixar que, para que todos saibam que, quando eu entrei no curso de arquitetura, o primeiro livro que eu comprei foi um seu, escrito, o que é ser arquiteto. Acho que é isso, aquele verdinho lá. Então, lamento até não ter, não estar com esse livro aqui, que seria um momento oportuno para fazer a dedicatória. Alguns anos atrás, isso tinha que ter acontecido. Mas, enfim, estou muito feliz de poder conhecê-lo. e ainda na linha do Minha Casa Minha Vida, você tocou superficialmente sobre o programa e a colega fez um comentário. Eu sou arquiteta da Prefeitura Municipal de Teresina e, no dia a dia, eu lido com Alvaraz, com Abits. E, assim, o que me surpreende é a quantidade de projetos vindo de diversos setores da construção civil com aquele modelo pronto da Caixa Econômica de 39,80 metros quadrados que é adotado no país como um todo. Então, assim, me assusta cada vez que chega uma proposta dessa e que eu espero que ela venha diferente e ela não aconteceu. E, assim, como você vê como é que a gente pode projetar tendo um pré-requisito muito forte, que é a questão que a Caixa Econômica impõe esse modelo e que a gente tem uma expectativa de quem vai morar que precisa atender aquelas condições mínimas que uma família adota pelos próximos 30 anos de vida dentro daquele modelo tão exíguo. Então, hoje eu me sinto, na condição de analista e de arquiteta, frustrada de não poder, naquela condição, ajudar aquelas pessoas. E eu sei que esse modelo se repete e se repetirá por muito tempo. É isso. Eu acho que o modelo da Caixa Econômica é um modelo terrível. Acho que nós temos que interferir de alguma forma. Não é só no aspecto da condição de programa Minha Casa e Minha Vida, não. Mesmo na interferência muito forte que ela está fazendo no desenvolvimento dos projetos. Através de, por exemplo, de tabelas de custos que, às vezes, não correspondem. O projeto de arquiteto, por exemplo, os projetos que eu tenho feito, ele não se adapta, não se ajusta àqueles custos da Caixa Econômica que são estabelecidos para condições convencionais. Então, isso é uma camisa de força. Eu acho que, realmente, o CAL devia se posicionar em relação à postura da Caixa Econômica em relação a todos os financiamentos que eles estão fazendo, não só no programa Minha Casa e Minha Vida. Eu gostaria de começar, vou ser também bastante conciso, que a minha primeira aproximação com a sua obra foi quando eu era estudante, ao contrário de Ana Karine, isso já foi mais ou menos no começo do curso ainda, quando nós visitamos a FAEC, em Salvador, acho que foi em 89. E foi uma visita que me deixou muito intrigado. Por quê? Porque nós víamos de uma tradição que via a arquitetura como obras únicas e que não poderiam ser repetitivas. Naquela época, o concreto estava fora de moda. Então, isso me... E, quando eu cheguei, quando nós chegamos lá na FAEC, eu fiquei muito impressionado, ao mesmo tempo, vendo que obras que funcionavam, que eram belas, que podiam ser reproduzidas, isso me deixou realmente muito intrigado e me levou a uma aproximação lenta com a sua obra no começo dos anos 90. O papo final... Então, foi uma apresentação tardia, eu reconheço disso, e só depois que eu fui entender realmente a dimensão da sua obra através dessa dimensão construtiva, de um elemento que é reproduzido, que confere significado à sua obra. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Como é que você vê o projeto? Qual é o papel desses elementos na concepção do projeto e na obra, na finalização da obra? Veja, quer dizer, a minha atuação profissional sempre foi assim, no sentido de atender aos programas como um todo. É claro que, nesses programas de interesse social, a economia, naquela época, a economia era uma coisa muito importante, hoje não é, infelizmente não é. Mesmo nos programas Minha Casa e Minha Vida, eu tentei, através do nosso instituto, falar nessa linguagem econômica, mas ela não foi reconhecida, não. o que interessa, passa a dizer o seguinte, os interesses das construtoras hoje é aumentar o preço, aumentar o preço porque eles ganham mais. E isso não significa uma melhora da qualidade. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que a demanda que o Brasil tem em todas as áreas, seja na educação, seja na saúde, seja, é uma demanda enorme que justifica plenamente a gente estar cuidando da industrialização da construção civil, cuidando de uma conquista de custos mais baixos, significa ampliar os programas. Mas isso é que, infelizmente, não está acontecendo. Quer dizer, voltando à questão da Caixa Econômica, a Caixa Econômica, ela não privilegia essa questão da pesquisa, da procura de métodos mais construtivos, mais interessantes, a própria procura da sustentabilidade. Eu acho que sustentabilidade está alicerçada em um bom projeto de arquitetura. O bom projeto de arquitetura tem que ser sustentável. Então, eu acho que essa coisa não precisa a gente, vamos dizer, desenvolver teorias de sustentabilidade para saber que, quando você põe um vidro na fachada, ele esquenta. Se você não protege o vidro, você vai ter mais calor. Se você põe o ar-condicionado lá dentro, o ar-condicionado vai ser mais caro. Então, se o projeto de arquitetura não, não se preocupa com esse tipo de colação, como é que nós podemos ter sustentabilidade? E os programas também, então, essa questão é... Mas eu acho isso, sabe, eu acho que realmente não é... não... a questão da industrialização está um pouco fora de moda, sabe? Está um pouco fora de moda para nós aqui, porque os lobbies que se montaram através da construção civil são muito poderosos. e nós temos que lutar contra isso. O colega Gilmar de Caravonati é de Tocantins. Boa noite, prazer imenso em conhecê-lo, conheci a sua obra, através da literatura, de leitura. Eu não vou lhe fazer nenhuma pergunta, porque a minha pergunta está realmente direcionando a pergunta que o César fez e outros colegas fizeram, que é a questão realmente do papel do arquiteto dentro do projeto e da construção. Eu fico satisfeito com esse pensamento, que é o pensamento que eu tenho sobre o papel do arquiteto dentro do processo todo construtivo. Como nós temos uma função muito importante aqui como conselheiros dentro do CAL, de mudarmos essa situação, principalmente da questão do ensino, eu digo que a sua experiência, a sua vivência profissional, o seu conhecimento é muito importante para nós nesse momento e certamente esperaremos a sua contribuição para que nós possamos reverter a situação do ensino no Brasil na questão da arquitetura e transformar o papel do arquiteto dentro da construção. Obrigado. Colega Clênio, aqui do estado do Acre. Boa noite, prazer também estar aqui e compartilhado com um colega aqui também, conheci sua obra só pela literatura e eu queria colocar aqui uma questão que eu acho que sempre me intrigou muito, que é a visão do urbanista dentro desse arquiteto. E agora mesmo o nosso estado está enfrentando uma, passando por uma inundação, a gente teve lá mais de 6.800 famílias, se não me engano, desabrigadas, e dentro dessa visão generalista, ou seja, da formação generalista do arquiteto, eu fico me perguntando o quanto que a gente pode estar contribuindo para a formação das cidades e o quanto a gente se distanciou desse papel também. Até em razão dos planos políticos, os projetos políticos, eles estão se sobrepondo ao planejamento da cidade, a questão de um plano diretor, de um plano urbano. Então, eu queria, até falar um pouco para a Ana Carinha ali que a questão não é nem tanto da unidade habitacional e o lote, porque não expande mais, ela está limitada àquele espaço, ela não sai dali. O planejamento urbano está tornando as cidades inviáveis, não tem o lazer, não tem uma praça, você tem aquelas ruas pequenas, aqueles lotes diminutos, com casas diminutos, sem você poder plantar uma árvore ou um, e ter um quintal. E esse, o MCMV, Minha Casa Minha Vida, está proliferando isso, pelo menos lá no meu estado, é o que tem mais. Então, eu queria, assim, compartilhar disso e trazer a sua visão desse urbanista dentro do arquiteto. Eu acho que o espaço é cada vez menor, o colega Paulo Ormendo, por exemplo, lá na Bahia, ele vem dando uma contribuição incrível, assim, no sentido de criticar os modelos que estão sendo apresentados pelo governo, mas o governo também não tem unidade, o governo não sabe, a administração, por exemplo, no caso de Salvador, é o caos total. Então, a especulação imobiliária é que dirige esses subprodutos que acabam surgindo, é uma coisa angustiante, mas eu acho que o que eu posso dizer é que o caos tem que interferir aí também, tem que agir nessa área que é uma área importantíssima. O Paulo Ormendo já está contribuindo, está toda hora nos alertando dos problemas. Eu leio sempre as coisas... O caos para toda obra. É, o caos para toda obra. Boa noite, Lelén. É uma grande satisfação reencontrá-lo. Eu ouvi aqui as manifestações dos meus colegas, de dez colegas que me antecederam, onze trataram da questão do ensino, basicamente. Pensando nisso, eu estava olhando o nosso diretor financeiro, Simão, já pensando em rever o nosso orçamento da comissão de ensino, que me pareceu aquém das nossas necessidades, dadas as manifestações aqui dos colegas, mas trataremos disso numa outra ocasião. Então, Lelé, sobre a questão tão tratada aqui, bem colocada pelos meus colegas de plenário, nós sabemos que nós temos limites à nossa competência. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem limites na atuação. Há uma intenção nossa da gestão como um todo, que a gente sente, principalmente na nossa parte na representação das instituições de ensino, de fazer um trabalho visando a melhoria da formação, ainda que tenhamos essas limitações legais da competência do Conselho. É competência das instituições de ensino por força da nossa Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, Constituição Federal e por aí afora. Nós observamos nos últimos anos uma mudança no cenário educacional no país. A formação dos profissionais que decorre de uma formação básica, ensino médio, fundamental, ela recebe hoje aqueles egressos da progressão continuada, esse tipo de política que o nosso governo adotou. Nós temos hoje movimentos e, recentemente, nós observamos, inclusive, universidades do governo federais que ofereceram cursos de arquitetura e urbanismo com 3.200 horas de duração, inclusive inferiores aos 3.600 mínimas exigidas pela própria legislação construída pelo Conselho Nacional de Educação, ainda que dentro dos cinco anos de formação. Nós observamos também que o próprio governo não avalia as instituições de ensino no modelo que existe se uma instituição tem uma nota 3, que é a média. A avaliação vai de 1 a 5. Se a instituição tiver a nota 3 no resultado do ENAD ou o próprio resultado da avaliação do projeto pedagógico, ele também não é avaliado. Então, nós observamos dificuldades dentro do modelo que é construído e dentro do sistema educacional que o nosso país construiu, diferente de outros que investiram muito pesado em educação para conseguir melhoras no seu estabelecimento. Vários exemplos aí. O mais recente que a gente acompanhou na mídia foi o da Coreia do Sul. de investimento maciço em educação. Nós não temos isso aqui, já observamos como você bem colocou, inclusive também na engenharia, os problemas da engenharia. Então, sabendo dentro desse contexto que a gente observa das dificuldades e o que o próprio governo nos coloca, que espera ter um maior número de profissionais com formação superior em menor tempo para melhorar os seus índices, mas nós estamos muito aquém nos outros países, inclusive falando aqui na nossa vizinhança, na sul-americana, não vou pegar índices da escandinávia, vamos pegar aqui o nosso entorno imediato. Então, nós temos esse cenário, essa realidade, essa dificuldade de lidar com uma proposta que o governo, o próprio governo brasileiro, tem tratado, da forma como o governo brasileiro tem tratado e investido na educação. Então, nós temos planos de ação, temos várias ideias, somos cinco colegas da comissão de ensino, alguns já me antecederam aqui falando, com certeza vamos dialogar, buscar ouvi-lo mais sobre essa contribuição que esperamos, mas eu gostaria hoje de ouvi-lo sobre essa questão desse contexto que o governo nos coloca nesse arcabouço. Por favor. Eu acho que você colocou a coisa claramente, quer dizer, é difícil, você não pode valorizar a educação na medida que não tem os meios que são necessários. Mas eu acho que o trabalho educal pode ser um trabalho mais genérico. Eu acho que, na medida que a gente também exige do profissional uma certa conduta, a gente vai automaticamente exigir da escola que ela se adapte a essa nova conduta. Então, eu acho que o trabalho não é um trabalho estritamente na educação, eu acho que o nosso trabalho tem que ser também um trabalho integrado e global. para que a gente possa primeiro mudar o perfil do arquiteto, quer dizer, gradualmente mudar o perfil do arquiteto e exigir que a escola aceite aquele novo perfil. É claro que, se uma escola que não ensina nada de construção, como é que a gente pode exigir que o profissional depois se responsabilize por uma obra? Agora, para que o profissional, no momento que começamos a exigir que o profissional se responsabilize pela obra, também é a educação. O ensino vai ter que se ajustar, senão o profissional não pode ser. Então, eu acho que essas coisas estão muito casadas. Eu vejo que o cal, para mim, o cal é uma peça fundamental justamente nessa integração de todas as necessidades que a nossa classe necessita. e isso tem que ser feito integrado, não pode ser... Quer dizer, nós estamos falando em educação porque a educação é importante, mas eu acho que a educação tem que ser integrada nesse processo, ela não pode ser tratada também isoladamente. Bom, a colega Mirna é a nossa diretora-geral. Eu queria só te agradecer. Quando você emitiu a primeira RRT, você falou o seguinte, o caos existe. E uma alegria que eu senti quando li o e-mail que você mandou para o Haroldo que dava para transparecer, sabe, através das suas palavras. Principalmente por quê? Porque a gente tinha um time enorme tentando não só boicotar, mas torcendo para dar tudo errado. e não deu. Mas a tua expressão valeu, valeu muito. antes de eu passar para o Lelé, eu vou fazer só uma pequena correção, porque o Lelé não escreve e-mails, acho que nem lê também, é pior que eu, muito pior que eu, que a Mirna vive me repreendendo aqui porque eu não dou atenção lá para o computador. Na verdade, foi no dia dos 80 anos de Lelé que eu liguei cedo para ele para dar os parabéns e ele reverteu a coisa. Ele que falou, pô, emitiu a primeira RRT, o caos existe, vocês estão de parabéns e tal, nesse entusiasmo juvenil que o Lelé tem, especialmente quando enfrenta um problema difícil que é o que nós estávamos e estamos ainda enfrentando. Mas eu devolvo aqui o microfone para o Lelé se ele quiser comentar. Não, eu fico muito feliz. Eu acho que o carro para mim é uma coisa importantíssima, mas muito importante mesmo. Vocês não imaginam como eu me sinto realizado de estar aqui. Nos meus 80 anos, eu acho que é importante. É uma conquista formidável, formidável. E eu acho que ela vai dar frutos muito importantes para nós. O Chico Oliveira, da Paraíba, é o coordenador da nossa comissão de exercício profissional. Lelé, tem menos de 100 dias desde que o carro foi instalado e nós estamos tendo mais uma demonstração de como não somente é honroso fazer parte desse conselho, mas pode ser também e é prazeroso e é instrutivo estar aqui. Se eu não estivesse aqui, não estaria tendo o privilégio de estar lendo uma das páginas maiores da história da arquitetura brasileira. agora isso nos impõe, eu saio daqui com uma responsabilidade a mais pela necessidade que tenho de tentar seguir um pouco, ainda que a distância, dado que minhas pernas são mais curtas, o seu exemplo e tentar também deixar para os que viram depois de mim um pouco das palavras que você tem escrito e ainda, se Deus quiser, vai escrever muitas mais pela nossa arquitetura. Compartilhe com você nessa reflexão do quanto nós, arquitetos, temos tido dificuldade de fazer incluir as nossas pesquisas, os nossos ensaios, as nossas lutas para fazer uma arquitetura dotada de uma maior densidade de inovação tecnológica, de uma maior racionalidade construtiva, ambiental, e, por que não dizer, de menor custo, compatível também com qualidade. isso no âmbito dos projetos governamentais e também no âmbito da iniciativa privada. Mas eu queria trazer para a sua reflexão uma outra preocupação. Eu sou de uma cidade que é quase tão maravilhosa quanto a cidade maravilhosa e que... e que tem padecido, infelizmente, de uma onda de construções na minha leitura inteiramente incompatível com suas características e necessidades que tem comprometido de forma, talvez, indelével à qualidade ambiental que João Pessoa tem. Edifícios de 20, 30, 40, mais do que isso, pavimentos com apartamentos de um por andar, caríssima, mas que tem janelas de quarto a cinco metros de janela de quarto do vizinho. em que medida você avalia que a arquitetura efetivamente pode contribuir para a melhoria do habitat? me refiro àquela capacidade que ela deve ter de, inclusive, enfrentar essa ânsia do lucro, essa realidade de mercado, mas, a partir de quando, na sua avaliação, nós, arquitetos, vamos poder, efetivamente, ter a consciência de que o nosso trabalho é mais do que um instrumento de lucro de alguns. Obrigado. Essa colocação sua é importante, é incrível mesmo, a especulação imobiliária, a forma como ela está pressionando o nosso trabalho profissional. Eu falava ali do Paulo Ormendo, por exemplo, que o Paulo Ormendo é um lutador lá sempre, na Bahia, para questionar essas coisas. Agora, eu acho que o cal, não nós, profissionalmente, nós temos, o nosso espaço é muito restrito para poder atuar e modificar, vamos dizer, a visão de um empreendimento, a visão de um especulador desses, de que tem que ganhar marcha, o lucro, e esses apartamentos, você falou de apartamentos mil metros quadrados, é uma coisa incrível, como é que a gente pode pensar em sustentabilidade se um casal sem filho mora em um apartamento de quatro quartos, quatro suítes, parece que todo mundo tem diarreia. Então, eu acho que, realmente, é uma coisa difícil de você aceitar esses abismos que têm sido colocados hoje, principalmente depois da globalização. E a globalização, aliás, é quem estimula isso. Mas eu acho que é uma tarefa para o cal, é outra tarefa para o cal, não vamos encher o cal de tarefas aqui, no fim dessa rodada, que o Haroldo vai ficar tonto aí. Eu acho que quem pode resolver isso é o cal. É o Haroldo. É o Haroldo. É o Haroldo. Obrigado. Bom, o colega Nabil, aqui, livre docente da USP, agora recente, e aqui, secretário de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Bom, Lelé, vou repetir aqui o que todos já repetiram, o prazer de estar com você aqui hoje, mais uma vez, e também de estar no cal aqui, eu sou o único que não sou conselheiro aqui, então, estou meio falando para o Lelé, perguntando algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, falando para o conselho também, uma questão que me parece importante. eu te encontrei em vários momentos da sua trajetória, te encontrei pessoalmente, e depois eu te encontrei também na minha pesquisa, aliás, você está me devendo a foto no tubulão do bloco 109, 108, 108, o Miguel falou de Brasília, da sua vinda a Brasília, e eu vou falar disso para falar de uma coisa que não tem nada a ver com Brasília daquela época, mas tem muito a ver com Brasília daquela época. Naquela época, você veio para cá e vir para cá significava fazer parte de um projeto de país, onde a arquitetura tinha um papel muito importante, tinha um papel na construção de um projeto de desenvolvimento nacional, e muitos aqui já falaram, e você também falou várias vezes, todas as vezes que eu te encontro você fala, do fato de que existe o lobby da construção, que existem todas as dificuldades que nós estamos vendo aqui, que vários já se referiram, para que a gente possa exercer com dignidade a nossa profissão, que a gente possa contribuir para uma cidade melhor, e o que eu queria lhe perguntar, queria que você falasse um pouco, e também que o Cal, de alguma maneira, colocasse um pouco isso na sua agenda, é exatamente como é que você vê hoje o arquiteto e o Cal no âmbito do projeto, do processo de construção de um projeto político para o país. Se nós tínhamos lá nos anos 1950 um projeto de país que teve suas vicissitudes, não cabe aqui discutir, mas, de alguma maneira, os arquitetos se sentiam envolvidos com esse projeto, participavam desse projeto. Hoje, eu sinto que os arquitetos estão, de certa forma, e só a gente ouvia aqui, hoje, os arquitetos e todos nós, de alguma maneira, sentimos um pouco uma falta de um projeto. E acho que esse é um desafio fundamental. Nós temos vários desafios pontuais, o arquiteto ir para a construção, o arquiteto poder introduzir a industrialização no processo de construção dos equipamentos sociais, da habitação social, para a produção em série, para baratear o custo que possa ser acessível, os problemas urbanos. Mas, me parece, e eu queria ouvir você, que, se nós não tivermos uma participação política nesse processo, intervir politicamente nesse processo, esses pequenos desafios, eles vão ficar, nós vamos nos frustrar, porque nós não conseguimos construir um pouco essa abordagem, que é uma abordagem política de enfrentamento com essa realidade. Eu queria ver como é que você vê isso. E, claro, que o CAL tem uma contribuição, mas não é só o CAL, é o CAL em conjunto com outros atores da sociedade. E o que nós estamos vendo é que, eu sou da geração não dos anos 50, mas eu sou da geração dos anos 70 e dos 80, quando nós estávamos construindo um projeto de redemocratização do país, de inclusão social, etc. Foi também um momento importante. Eu acho que, tanto quanto os anos 50, esse período, que alguns até chamam de década perdida, década dos 80, foi um período de construção da nossa, desse processo democrático, que também foi muito importante. E eu sinto que, nós não temos essa utopia e esse projeto. E eu acho que, queria ouvir você um pouco, porque eu acho que o nosso grande desafio é construir esse projeto, seja coletivamente em várias instituições que nós estamos, seja no CAL, enquanto inserção do arquiteto. Aí, essa questão realmente é complicada. Eu estava lendo até um livro do Milton Sanzo por uma outra globalização, um livro muito interessante, porque essa globalização que está aí, evidentemente, ela está dificultando qualquer participação política nossa nesse processo. Evidentemente que nós temos que continuar sendo políticos, temos que atuar, isso é inesorável, agora, como atuar, está difícil. Essas minhas últimas experiências, que, claro, eu sempre agi como profissional político, que até me expus muito nessas questões, devido, às vezes, estar participando de um governo que não era o meu ideal, mas, enfim, ele dava uma oportunidade, ele abriu um nicho para eu trabalhar politicamente, como eu penso, e eu ocupei esses nichos. Mas eu acho que hoje nem esses nichos sobraram. Eu acredito que você, por exemplo, no contexto de São Paulo, você tenha uma facilidade bem maior. Mas eu diria, por exemplo, gostaria de, depois de ouvir o Paulo Ormindo, mas as dificuldades de Salvador são terríveis. A gente não consegue mudar certos processos, quer dizer, que são estabelecidos a partir de interesses da própria modelo globalizado que foi imposto, a partir dos interesses dos empreiteiros. Então, o nosso poder é muito pequeno, sabe? Eu acho que nunca teve... Agora, eu não estou perdendo a esperança, não. Até no livro do Milton, ele colocava isso muito claramente, ele faz... A primeira, uma desesperança total, é uma análise do quadro terrível que está aí, e na terceira etapa, de que temos que ter esperança, não podemos perder a esperança. Agora, temos que ocupar os nichos que surgirem. O neles é o nosso. acho que é inesorável. Roberto Simão, de Santa Catarina. Meu amigo Lelé, você sabe, Lelé, que é discursar ou falar qualquer coisa depois do Miguel Pereira sobre você, por exemplo, mas eu que venho convivendo com o Miguel há alguns anos, deve ser mais ou menos como padeceu ou padecer do mesmo mal que o Jaime Lerner padeceu discursando depois do Leonel Brizola. Porque ficou difícil, ficava difícil. Então, o Jaime, que também é um amigo meu de longa data, você sabe disso, disse assim, eu encontrei um caminho para discursar depois do Leonel Brizola. É falar com o coração. Coração, conto, contar, contar um caso. E é por essa linha que eu gostaria de falar um pouco para ti. Deus foi muito generoso comigo, por isso que eu não vou me estender tanto, porque ele me permitiu estar contigo em vários momentos. Não tanto quanto foi generoso com o Haroldo, mas foi generoso comigo. E essa generosidade me fez perceber, Delé, que o que nós temos, e eu particularmente gostaria de deixar isso gravado por ti, é amor. Amor não pelo teu trabalho que é extraordinário. Que é extraordinário. E a história fará como já faz, mas fará mais justiça ainda. Mas sobre a tua vida, sobre o que você representa para todos nós e por nós estarmos hoje sentados aqui nessa sala. Eu, particularmente, posso dizer de coração que estou aqui e uma das pessoas que me fez estar aqui de coração foi você, dentre outras, como Fayette e tantos que já se foram. E, portanto, eu acho que a grande lição que fica para a gente, para todos nós que estamos aqui hoje, Delé, foi a tua dedicação e o teu estado de prontidão para ajudar sempre a todos nós a chegarmos nesse dia de hoje. quando tu estivesse em Florianópolis, eu te falei sobre uma passagem que eu gosto muito, é uma passagem da Torá, que fala do êxodo, a saída do Egito. E alguns vão dizer que eu sou suspeito porque estou falando sobre esse assunto. de que nós superamos uma fase muito difícil, que foi sair do sistema anterior que nós estávamos vinculados, foi uma grande luta de 50 anos que tu mesmo participaste muito. Mas, hoje, nós estamos também atravessando um território difícil. Ficou claro aqui, é cal para toda obra. E muita reclamação virá nessa travessia do deserto. Alguns desistirão, outros cairão, outros avançarão. Eu espero estar entre os que irão avançar. Mas, para que isso ocorra, Lelé, vai necessitar mais esforço ainda da tua participação, que tem sido extraordinária, mas vai continuar sendo. É necessário continuar pedindo para que nós continuemos avançando. Uma das maiores problemas que eu vejo com relação a essas questões todas que estão sendo colocadas aqui, amigo, é o excesso de contingente. Nós colocamos, como um colega hoje falou aqui, acho que, não sei se foi no Nato, saímos de 27 escolas para 270, alguma coisa assim, 10% em 30 anos, nós estamos hoje com 120 mil arquitetos no Brasil e, com a perspectiva, segundo os indicadores do nosso setor de educação, seremos 200 mil arquitetos dentro de 4 ou 5 anos. Você tem ideia disso? Nós vamos ser o dobro. Esse excesso de contingente faz com que o mercado de trabalho reduza os preços, investimentos, embora o setor de construção arrecade bilhões, bilhões, o setor imobiliário, como você bem colocou e tantos outros colocaram. Ou seja, nós chegamos a patamares nunca tão baixos vistos antes. Portanto, amigo, eu nem vou te questionar muito, porque eu sei que tem fatores econômicos aí pesados por trás disso e nós temos que levar a profissão a níveis maiores, a patamares maiores e isso vai exigir um desafio que não é um desafio simples. É um desafio que passa por inovação. Então, o grande desafio que esse conselho tem hoje, grandes amigos, cercado por um grande amigo, comum nosso, que é o Haroldo, dirigido por ele, é de nós inovarmos e inovarmos dentro do que é quase impossível, porque isso é uma autarquia com uma série de restrições, uma série de limitações. Então, o desafio é nós conseguirmos atravessar esse deserto inovando e inovando para poder recolocar todo esse contingente em operação e em patamares dignos. E essa mensagem eu deixo para ti, não vou te questionar nada, porque eu já te questionei tantas vezes nesses caminhos, nesses encontros que nós tivemos, mas que tu podes fazer uma reflexão sobre isso. Nós, arquitetos, além de tudo, não gostamos de falar sobre economia, não gostamos de falar sobre dinheiro, não gostamos de falar sobre contrato. Nós sabemos que isso é essencial, mas nas nossas escolas não discutimos isso, não ensinamos como se produz isso, não criamos negócio sobre o nosso trabalho e, portanto, com excesso de contingente, vamos atravessar dias muito difíceis e vai depender muito desse conselho. E é por isso que talvez uma grande parte de pessoas estejam aqui hoje porque já entendem que isso é uma realidade. Que bom que tu estás aqui do meu lado. Obrigado, querido. Eu concordo inteiramente com o que você colocou. Eu acho que esse excesso de contingente é uma coisa que tem que... Mas eu acho que também, Simão, se a gente consegue abrir certo espaço para o trabalho que hoje o arquiteto não ocupa, na própria especulação imobiliária, eu acho que a gente pode ampliar um pouco esse mercado de trabalho. Alguma coisa sempre pode ser feita. E eu acho que o que aí é que o CAL tem que fazer esse trabalho de formiguinha, de ver esses pequenos espaços, os nichos que se colocam, onde a gente pode atuar, pode melhorar, para que haja uma participação maior do nosso profissional em todas essas. Que a demanda é gigantesca, é. Por exemplo, como é que a gente pensa em fazer uma urbanização de favela? Nenhum arquiteto participa, quase. Ele participa, quando muito, no projeto de papel, mas não vai parar para botar a mão na massa. Quer dizer, existem tantas tarefas aí que poderiam ter a participação efetiva do arquiteto, que eu acho que a gente, se a gente trabalhar feito formiguinha nesses nichos, a gente vai conseguir. Vamos? Ela é, primeiro, assim, dizer também, sendo um enorme prazer da gente te rever aqui, né, e agradecer o aceite do convite do Garudo, ele fez para estar aqui conosco, para papear um pouco sobre a profissão, sobre as circunstâncias que nos envolve todo o processo da nossa profissão. Segundo, dizer que é uma oportunidade que você teve em Vitória, nosso convite, lá ainda dirigente do IAB, você me ensinou a trabalhar com a circunstância e não fugir dela. E eu tenho, de lá para cá, aplicado essa prática do trabalho das circunstâncias, não só na minha atividade profissional, mas também na atividade que hoje eu mais exerço, que é a gestão de política pública. E eu queria conversar um pouco a respeito do que você disse por último, globalização. Eu me recordo aqui, eu não sei exatamente quando, mas já faz algum tempo, não sei se no Congresso de Goiânia ou no Congresso anterior, eu estava tentando relembrar aqui, eu fui convidado pelo Caldana para participar de uma mesa de discussão. e o Caldana, ele iniciou essa mesa com um pupurri de imagens freneticamente colocadas, segundo a segundo, fruto de uma coleta de fotografias provocadas por ele, pelos estudantes dele. E aquilo, e abriu a discussão, e no final abriu a discussão livre, completamente livre, e eu fiquei bastante impressionado, o que me veio à mente foi a clara e evidente imensa quantidade de colagens de material que a gente observava naquelas imagens. ficou muito gravado para mim uma espécie de vale-tudo na produção da arquitetura e, obviamente, em xeque a identidade da arquitetura brasileira. E aí, primeiro, você que tem uma obra que dispensa comentários, evidentemente, acerca da natureza dela e da expressão da arquitetura brasileira, primeiro, como é que você vê a identidade da arquitetura brasileira hoje, nos dias de hoje, face a esse processo de globalização e tudo? E até que ponto essa globalização efetivamente nos transfere tecnologia? Era o papo que eu gostaria de levar com você. Eu acho que essa questão da globalização baseada na economia de mercado, evidentemente, que ela traz no seu bojo toda essa interferência maléfica, porque nós somos obrigados a aceitar essas tecnologias que não são impostas. Quer dizer, nós não, nós temos que reagir contra elas, mas, na verdade, a arquitetura está absorvendo essas tecnologias de uma forma inadequada. Quer dizer, hoje em dia, eu acho que o nosso grande drama é a questão da adequação tecnológica, porque não é só em arquitetura, em todo lado, em todas as intervenções. se você for fazer um parâmetro para a medicina, também a quantidade de exames dispensáveis que se faz em função de uma imposição do mercado, de vender mais equipamentos. E essas tecnologias, eu citei essa tecnologia que eu vi lá no Simão, uma coisa pavorosa, porque, afinal de contas, ela estimula que o prédio por si seja podre. É preciso que o prédio seja podre para que ele venda mais tecnologia de criar um envelope por fora do prédio. Então, eu acho que isso é um assíntio à nossa profissão. Esses materiais caríssimos que agora são colocados aí, os preços das construções, elas estão subindo muito, por causa dessas tecnologias que são inadequadas, inclusive, elas não são inadequadas, além de inadequadas, elas são perniciosas. São perniciosas porque elas estimulam, vou dizer, a venda de outros subprodutos. tudo faz parte de um interesse de mercado. Então, essa tecnologia vai fazer com que se venda outra, 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 e todas elas inadequadas. Então, a construção hoje virou um, essa construção, principalmente nos grandes centros urbanos, ela virou um conjunto de coisas inapropriadas. São verdadeiros frankstens. Se você extrapolar para a medicina, você está produzindo um frankstens. Temos que reagir contra isso. Infelizmente, a gente só está levantando problemas, mas não soluções. Vamos lá, o colega Menezes Júnior, aqui de Brasília mesmo, Distrito Federal. Bom, pessoal, a última vez que eu falei com o Lelé, foi lá na nossa singela escola de arquitetura, primeiro curso privado aqui em Brasília, a escola do Gladson. Você esteve na escola da cidade, eu sou da escola do Gladson. E foi lá que a gente bateu um bom papo e quase todo dia eu converso contigo na forma de oração. Não sou religioso, já fui, não sou mais, mas é isso, ou então na terceira pessoa, falando do Lelé, seja para os meus turistas aqui que nos visitam, seja para os alunos, enfim, é como a gente conversa com o Lelé, é como a gente incorpora o Lelé na vida da gente à obra do Lelé. portanto, meu amigo, queira crer, vida longa e presente entre nós. O Lelé colocou, esse debate aqui suscitou um panorama muito claro para mim que passou a turma do lado esquerdo aqui da mesa, e passou muito claro assim, até uma distinção assim de problemas, todo mundo preocupado com o ensino, meu Deus do céu, o ensino está caindo por aí, é escola demais, é professor demais, será que os professores estão... E o Lelé está dizendo para a gente que existe o mundo do mercado, existe o mundo, enfim, da globalização medonha, sem escrúpulos. Então, eu, sinceramente, acho que nós temos uma questão aqui. Acho que o Lelé contribui imensamente para a gente se olhar, se olhar não apenas olhando os nossos problemas, mas olhando com o viés político que eu acho que o Nabil aqui trouxe de certa forma, de que será que os problemas estão entre nós na nossa formação? Acho que está além disso, existe, existe essa questão claramente colocada, eu, ultimamente, estou dando o nome disso, de arquitetura plastificada. Aqui em Brasília, então, pelo amor de Deus, é o que está mais acontecendo. Pois bem, não vamos falar disso não, eu só gostaria de sugerir, portanto, à luz dessas impressões que eu tive deste debate, que o Lelé tivesse a oportunidade, pessoal, de ir no momento certo, escrever, pensar, refletir, eventualmente, até participar de algum grupo, em algum grupo de estudo, de trabalho, enfim, mas com a chance, com a possibilidade que ele venha a utilizar, conferido pelo CAL, de refletir, talvez escrevendo, talvez proferindo conferências a respeito desses problemas que, a meu ver, são muito contemporâneos da nossa realidade. Vida longa, companheiro, e, se possível, pertinho da gente. Obrigado. Obrigado. Pois é, se transferiu para a Bahia, acho que a culpa deve ser do Paulo Armindo, ali, Mas, de vez em quando, a gente puxa ele de volta para cá, não é, Júnior? O colega Laércio é do Paraná. Bom, Lelé, é um prazer, é uma honra conhecê-lo, nesse momento, em um espaço tão significativo para nós, que é o CAL. Então, para mim, é muito prazeroso ouvi-lo, discorrendo sobre as questões da arquitetura, as questões que implicam diretamente no nosso dia a dia, do fazer arquitetura, ou fazer o urbanismo. Mas, face já o adiantado da hora e também já o adiantado das perguntas que foram feitas, eu fui só arriscando as perguntas todas nos temas que eu gostaria de citar aqui, de comentar com você e pedir a sua reflexão. Mas, teve um que me chamou bastante a atenção, que é uma questão que a gente começou a discutir, inclusive, na nossa comissão de planejamento estratégico e mesmo das nossas conversas, na hora do almoço, até conversei por último, agora, com o Simão, sobre essa questão do projeto de nação. E que o Nabil também tirou mais uma das perguntas, que era justamente uma minha preocupação nesse momento, que justamente um dos assuntos que nos foi dado a refletir aqui e a decidir, foi sobre a representação do CAL em outras instâncias de nível internacional, como na UIA ou na FAPA, e justamente me ocorreu justamente essa reflexão, acho que assim, pô, vamos ser representados enquanto arquitetos, enquanto CAL, IAB, enfim, entidades, mas o que nós vamos levar para lá? Só a nossa experiência ou as nossas preocupações? E aí me surgiu essa questão, surgiu o tema do projeto de nação. Nós estamos formando esses arquitetos para quê? É só para o mercado, essa reflexão, é só para ser agora simplesmente objetos de implantação do comércio de materiais de construção, de novas tecnologias, quer dizer, que profissional que nós estamos formando, para quê? Nós estamos formando esse projeto. Nós estamos vendo um momento de transição, é um momento terrível de transição, que alguma coisa nova tem que surgir, mas eu confesso que ainda não vi essa luz no fim do túnel, não, sabe? Tenho lido muito, quer dizer, me informado, principalmente esse período agora de reflexão que eu estou atravessando o período de reflexão e realmente não sei qual é o nosso projeto. Acho que nós temos que trabalhar no sentido de procurar esse projeto o mais urgente possível, porque essa globalização que foi imposta aí, essa aí equivale ao fim do mundo. isso aí é inesorável, eu acho que não vejo como esse desgaste que o próprio planeta está sofrendo nesses últimos anos, como a gente estancar isso através desse modelo irracional que foi implantado. Agora, como encontrar um universalismo, uma forma mais inteligente de enfrentar os destinos do nosso planeta, é uma questão que se coloca, urgente, mas, é uma questão que merece uma reflexão permanente da gente, eu acho que só através da reflexão que a gente poderá conseguir descobrir um caminho mais viável. Desculpe, mas é difícil. O colega Heitor Maia de Alagoas. Bom, também é uma grande satisfação manter esse diálogo com você e dizer que o seu trabalho a gente já conhece há algum tempo através das publicações da revista Modo, da revista Projeto, etc. Dizer também que eu aprendi muito com esses trabalhos, principalmente os aspectos construtivos e estruturais que a sua obra expõe e explica bem claramente. E eu tenho procurado continuar esse processo de ensino através de projetos de arquitetura, dos seus projetos especificamente, em algumas ocasiões, através do estudo de alguns projetos desses, como estudo de caso, estudo de repertório em alguns temas que a gente desenvolve na Universidade Federal, que eu sou professor também de lá. Eu tenho um escritório e também sou professor da Universidade. E aí eu fiquei pensando por que que um arquiteto que tem uma produção tão significativa na arquitetura, provavelmente dito, suscitou tanta questão relacionada ao ensino. E aí me veio a ideia da arquitetura, o ensino e a prática são coisas que estão muito próximas. E, na minha visão, eu acho que a gente tem uma grande deficiência na parte de formação relacionada à tecnologia da construção e a sistemas estruturais. As escolas não têm mais arquiteto que projeta ensinando. O modelo que se desenvolveu através das especializações e doutorados etc., ele melhorou muito o ensino por um lado e, a meu ver, piorou muito sobre o aspecto dos práticos da profissão. E aí eu tenho uma ideia de que o Cal possa, de alguma forma, travar essa discussão. Porque, antes, a gente não tinha como levar essa discussão, nem questionar contra o MEC, nem questionar contra ninguém. E os poucos arquitetos que fazem projeto, eles não podem levar essa discussão porque fica parecendo que ele está defendendo causas próprias. E eles são minorias. Nosso curso, pessoal, é muito jovem, deve ter 30 e poucos anos, e tem dois arquitetos que projetam, sou eu e um colega, que está próximo já de se aposentar. e, a partir daí, a informação, é puramente terrórica. É evidente que esses arquitetos têm como desenvolver ensino de projeto, etc. Mas, além do projeto, tem o segredo de ciência, a parte de tecnologia, essa é gritante. Os arquitetos não sabem nada, os recém-formados não sabem nada. Tem que aprender na prática, apanhando muito. É por vários aspectos. E, principalmente, também porque a engenharia, ela perdeu essa capacidade também de ensinar a engenharia. Os engenheiros estão saindo engenheiros teóricos. Eles estão aprendendo nos digitágios. Digo isso porque o contato que eu tenho com alguns construtores que fazem o projeto, eles pegam os engenheiros recém-formados e têm que formar o engenheiro no canteiro de obra porque os cursos de engenharia estão também totalmente teorizados, ligados exatamente a essa capacitação excessiva e tal. Então, eu acho que a gente tem esse desafio, discutir essas questões e, enfim, eu tenho essa esperança que a gente melhore a formação porque, daqui por diante, a gente vai ter que provar que a gente está capacitado também de construir. E a construção, essa capacitação tem que vir da escola de arquitetura. É por isso que eu acho que surgiu essa discussão e essa relação do ensino com o seu trabalho. Quando a gente analisa o seu trabalho, a gente vê que está gritante essa falha. Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu acho que essa questão do ensino e o perfil do arquiteto, o ensino está muito deficiente, quer dizer, a gente tem discutido isso sempre, isso foi recolocado, mas eu acho que o principal aí, todas as profissões estão em crise. Eu não acredito que seja só do arquiteto, não. A gente se examinar no contexto geral, esse momento de transição que a gente está colocando, todas as profissões estão em crise, devido a essa fragmentação do conhecimento. E as escolas, elas também não se ocupam dessa formação global. De forma que eu acho que o ensino, a questão do ensino, eu repito, eu disse para o colega, eu acho que o ensino também não pode ser responsabilizado por tudo. eu acho que a sociedade tem que dizer o que ela quer, o que ela espera do arquiteto e o arquiteto tem que se colocar diante dessas pressões que a própria sociedade, então eu acho que o arquiteto não está respondendo, não está respondendo porque ele está aceitando essas distorções que estão sendo colocadas no nosso homem de trabalho e se deixando subjugar por isso. Na verdade, essa coisa do fachadismo, essas más influências de interesses estrangeiros que estão vindo para cá, elas estão absorvidas por nós. Então nós temos que nos colocar contra isso. E isso é uma forma do qual participar. Aí sim, eu acho que o cal pode participar. Pode participar rejeitando esse tipo de proposta. Como, opinando também acerca, agora, por exemplo, veja, não há nenhuma crítica aí é o Calatrava, que eu acho que é um arquiteto fantástico, essa coisa, mas essa questão do Museu do Amanhã que está sendo colocada no Rio de Janeiro é uma coisa que teria que ser discutida, melhor. Será que o Rio de Janeiro está precisando do Museu do Amanhã? E uma obra com esse custo, com uma tecnologia toda importada que não tem nada a ver com os nossos interesses? Então, eu acho que essas questões têm que ser colocadas dentro do Cal. Eu acho que o sistema de aprovação desses megaprojetos, ele não passa por nenhum crivo. Ninguém sabe como chegou o projeto aqui do Calatrava lá para o Museu do Amanhã. E outros mais, em São Paulo mesmo, nós temos aí um projeto. Eu participei de um evento em que eles, em que o Seito apresentou uma proposta para São Paulo. Demerol. E eu soube depois que eles queriam até que eu fosse lá para uma espécie de anteparo, porque o arquiteto tinha sido vaiado na USP, uma confusão danada. Então, até depois me arrependi de ter ido. Mas, na verdade, ninguém sabe exatamente como surgiu esse projeto, não é, Miguel? se interessa para a cidade, se interessa. Agora, é um modelo caríssimo, porque essas pessoas cobram milhões pelas cadeiras. Então, eu acho que isso tem que ser questionado. Colega Fernando Costa, do Rio Grande do Norte, também presidente da Associação Brasileira de Ensino, de Arquitetura e Urbanismo. Dupla representatividade aqui. Bom, não adianta repetir, que é um prazer ouvi-lo mais uma vez e aproveitar para me justificar aos colegas que cheguei agora à tarde, porque estava fazendo um treinamento hoje de manhã com a impressora 3D, uma máquina de prototipagem fazendo os protótipos de uns elementos construtivos, por acaso, do Lelé. Então, é um sistema construtivo que é didático e é fácil, é bom para ensinar para os alunos. Então, nós estamos modelando o computador e produzindo a prototipagem exatamente como um material de dados. Uma coincidência, estava até mostrando as fotos para os colegas aqui das pecinhas que a gente está modelando hoje de manhã. Mas, a questão do ensino sempre volta e, às vezes, a gente que milita muito na área e a gente fica achando que o ensino não está tão ruim quanto pintam. Realmente, não está bom, não está uma maravilha. mas a gente que milita na área, o Geraldino tinha até falado para projetar um gráfico, aquele que o Haroldo já viu, do crescimento do ensino, que essa curva vertiginosa do crescimento se dá a partir da construção de 88 que abriu o ensino para a iniciativa privada para ser um negócio. Até ali, só podia ser o ensino aberto para a iniciativa privada que não tivesse lucro, pelo menos, declarado. E, a partir dali, agora pode se obter lucro com o ensino. E a curva subiu de vez, de 88 em diante, início da década de 90. Mas, exatamente no início da década de 90, nós que militamos na área do ensino, na BEA, foi feito um trabalho muito grande aproveitando os nichos onde era possível. Então, em 94, saiu a diretriz da Portaria 1770, que foi fruto de um trabalho da área que tentou resgatar exatamente, a partir de uma avaliação intensa, de que a questão do ensino da tecnologia da construção estava muito deficiente naquela época. Tem até uma frase característica da época que é o ensino se faz com gesso e cuspe e giz. Cuspe e giz faria o ensino de arquitetura. E, a partir dali, passou a ser exigido os laboratórios de construção, os canteiros de obras, que algumas escolas chegaram implantadas em todas, porque o sistema de eficácia do MEC é muito deficiente. Então, eu não queria fazer perguntas, nem me alongar muito, mas falar exatamente desses nichos. a gente tem aí o decreto ponto que cuida da avaliação do ensino, que abre uma brechinha para os conselhos das profissões reglamentadas se manifestarem no reconhecimento e autorização de curso, de abertura de curso. Então, a gente tem que aproveitar o trabalho que o CAL tem que fazer. E o CAL tem uma tarefa enorme aí, nesse ponto, e em diversas outras. Então, quando a gente ouve o CAL pode fazer isso, a gente chega a ser assustos com o trabalho que a gente tem, mas está todo mundo disposto aqui a trabalhar. Então, eu queria só agradecer pelas suas palavras, mas não teria muito, nenhuma pergunta a fazer, depois de tanta pergunta, acho que já está. Nós, do final, estamos assim, um pouco sacrificados aqui. Obrigado, Fernando. Colega Oscarito, do estado da Mapá. Cidade de Macapá. Eu não vou me alongar muito para não alcançá-lo, mas dizer também da satisfação em conhecê-lo pessoalmente, que eu já conheci através da sua obra. Inclusive, temos lá em Macapá, na frente do campus universitário, uma obra sua, que é o Saracom Shek. Eu vou só contar um pouquinho da história da nossa universidade, que é uma universidade bem jovem, tem 20 anos, e principalmente do curso de arquitetura, que foi fundado em 2005. Foi uma aventura de um grupo de arquitetos, incluindo eu, que éramos do curso de educação, artista e, de repente, vamos fundar um curso de arquitetura aqui e tal. O pessoal falava, não, não tem mercado para isso. E resolvemos partir, apresentar um projeto político-pedagógico, o MEC aprovou. E, em 2010, formamos a primeira turma. O nosso projeto foi... O nosso curso foi reconhecido com uma nota 4. Foi uma surpresa. Depois surgiram mais dois cursos de arquitetura com uma curiosidade interessante. Não havia nenhum curso de engenharia civil lá. O mercado de engenheiro que, na época, dominava, era todo o dinheiro vindo de fora. Então, o que aconteceu? A cidade começou a sofrer um processo de desenvolvimento, inclusive, atormente de verticalização, e os arquitetos formados na primeira turma, por exemplo, estão ocupando todo esse contexto de construção civil de edificações, que não tem engenheiro civil disponível mais, todos estão empregados. E aquela questão que a gente deu ênfase para o nosso curso de colocar o aluno dentro da obra. Eu sou supervisor de estágio e comecei a colocar, inclusive, lá na sua obra e verificar todo esse contexto. Quer dizer, essa ligação do estudante com a edificação, essa ligação com a obra, ela foi fundamental. E, hoje, as empresas lá estão usando os arquitetos como RT e o mercado está totalmente aberto. Quer dizer, os arquitetos não só fazem o projeto, como assumem imediatamente a obra. Então, nós estamos com bastante sucesso. Os nossos alunos são solicitados para estagiários nas empresas. Enfim, é uma prova de que essa interação, essa formação aliada à prática é uma realidade que nós temos que conseguir. Para encerrar, eu queria só satisfazer uma curiosidade que eu tenho a respeito lá. Porque, tradicionalmente, na Amazônia, nós estamos isolados, é muito comum na arquitetura, vernacular, que a gente chama, arquitetura, assim, arquitetura, do uso da madeira. E, nas obras também, o componente principal, diria assim, 50%, na estrutura de telhado, esquadrias, sempre foi a madeira. Eu notei que, nas suas, parece que, não sei se eu estou enganado, você não especifica ou não usa muito a questão da madeira. Só queria saber a sua posição, a sua opinião sobre esse contexto do uso da madeira, principalmente agora, nesse novo paradigma ambiental de preservação ambiental de certificação da madeira, que a gente está tentando, eu, pelo menos, substituir o uso da madeira, de estrutura, por outros materiais. Qual a sua opinião sobre essa questão do uso da madeira na arquitetura? Se é viável, temos que parar com isso? Só essa curiosidade. Eu, realmente, eu não sou contra o uso da madeira, eu sou contra o uso racional da madeira. Mas, infelizmente, veja, eu atravessei uma época em que toda a floresta da Mata Atlântica foi devastada. Aquelas madeiras de lei todas, Jacarandá, Caviuna, Gonçalo Alves, todas essas madeiras foram devastadas, muito, não só pela agricultura, mas muito pela construção civil, principalmente, no uso dos móveis. São madeiras que se tornaram extintas, praticamente. De forma que a gente vê isso sempre com um certo cuidado. Mas não é por isso que eu não tenho usado a madeira. Eu não tenho usado a madeira. Quando eu fui para Brasília, por exemplo, eu atuei muito em construções de madeira, pelo contrário, mas industrializando, quer dizer, fazendo pré-fabricados para que a madeira não fosse tão desperdiçada. Porque, infelizmente, a madeira, ela é conseguida através do desbaste. E o desbaste é muito pernicioso, porque ele vai retalhando, retalhando, retalhando a madeira e o que, às vezes, o que sobra é muito pouco de uma tora. Então, eu acho que, naquela época de Brasília, o pinho do Paraná, por exemplo, era considerado uma madeira vil, que se usava para fazer moldes de concreto. hoje o pinho do Paraná é uma madeira considerada da maior importância, porque, afinal de contas, ela se tornou tão rara. E o replantio, sempre existe aquela ilusão de que a gente planta, como fazem na Finlândia, mas aqui não existe ainda essa política do replantio, do reaproveitamento da madeira. Mas não é por isso, quer dizer, no caso do hospital, por exemplo, que foi feito lá, é mais por causa da questão da industrialização. A industrialização da madeira é muito complicada, então, os materiais que nós identificamos mais para usar esse sistema industrializado que adotamos na rede SARA, foi mais por questão do aço, argamassa armada, mais leve para transporte, então, foi mais por uma questão da industrialização, não é nenhum preconceito quanto ao uso da madeira. Bom, o colega Luiz Afonso de Roraima, aliás, apelidado de Luluca, então, Luluca, Lelé, Lelé, Luluca, vocês podem fazer uma dupla caipira também. Dupla caipira. E o dofma também. Ela é um prazer conhecê-lo, eu, pessoalmente, eu conheço você de obras, de literatura, eu não vou fazer nenhuma pergunta, que o Arnaldo já está me cutucando aqui, é só dizer o seguinte, sobre a parte construtiva com o projeto. Eu tenho a agradecer a você por ler, por ter lido seus livros, e é uma das, eu gosto de construção, então, eu acho que, lá em Roraima, a maior parte dos arquitetos tem empresa de construção civil, e eu acho que, a partir de você, a gente se interessou, eu me interessei, além do projeto, interagir o projeto com a construção, como você próprio diz, não é preciso ficar lá 24 horas, mas é preciso que você conheça e você saiba o que você quer fazer. É um prazer que você esteja aqui com a gente. Obrigado. Obrigado. O colega Arnaldo de Goiás. Dá licença, Lulú, eu quero levantar. O mestre Lelé, é o seguinte, eu sou goiano e estudo na Universidade de Brasília, sou da turma 5274 e o Sainho é 70, então, acompanhei a sua obra desde estudante, e eu acho que todo mundo falou tecnicamente da sua experiência, da sua expertise, e eu estou motivado a falar sensorialmente, eu acho que a arquitetura é basicamente experiência sensorial, você estar ali na obra. Então, eu acompanhei a sua obra em diversos estágios, então, eu acompanhei o seu trabalho fantástico na comunidade do Frei Mateus, do Gerivá, então, aquele galpão que você construiu de madeira, certo? Usando ripão de 12 por 2 e aquele fechamento em entreliça, que fazia assim, aquilo tudo foi fotografado, eu tenho essas fotografias da época, certo? e tem as fotografias do mercado pré-moldado, o grande avanço, está certo? Com o pré-moldado de um centímetro de espessura, feito em uma banheira, está certo? Então, essa foi uma experiência sensorial que eu tive, que eu sempre parava para fiscalizar a obra, está certo? Então, parava, entrava, e tive também a experiência sensorial de estar dentro da arquitetura do Sara, acompanhando meu pai, que estava moribundo dentro do Sara, e eu passeava com ele pelos corredores, e admirando a arquitetura, falando com ele e falando de você, certo? Então, esse é um depoimento, é um agradecimento pela sua obra e por essa possibilidade de ter essa experiência, está certo? Emocional e sensorial. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Arnaldo. Muito obrigado, Arnaldo. Colega Laís, do Maranhão. É um prazer enorme revê-lo, Lelé. Aliás, sempre é um prazer revê-lo. Eu lembro, eu queria a tua ajuda para a gente no CAL em alguns pontos de alguns projetos seus que eu acho que são fundamentais para o Brasil de hoje. Um é a questão dos centros administrativos. A gente tem, na maior parte do Brasil, prédios improvisados, casas, moradias que são transformadas em secretarias municipais e, no final das contas, um prefeito mais ousado faz um palácio, que é a prefeitura. E, na realidade, não resolve nenhum dos problemas administrativos daquele município. Então, eu queria a tua ajuda, porque eu sei que você fez aqueles projetos para o Maranhão, daqueles centros administrativos para os novos municípios, que acabou só sendo executados um ou dois, Bacabeira e mais um ou outro. E queria a tua ajuda para que a gente formatasse ao governo federal alguma coisa nesse sentido. E também queria a tua ajuda com relação às passarelas de pedestres. O trânsito mata muita pessoa sem carro nesse país. e, lá no Maranhão, é um caso sério isso, nós não temos uma passarela em nenhuma das rodovias e nenhuma na cidade. E é uma questão muito grave de trânsito, de transporte, e também queria a tua ajuda nesse sentido. E, mais, só te agradecer. Obrigada, Mestre Lelé. Obrigado. Você sabe que eu estou sempre disponível para você, Lais. A colega Cláudia, de Minas Gerais. Bem, primeiramente, parabéns. É redundante parabenizar pelo seu trabalho, mas eu acho que nunca... Você deve cansar de ouvir isso, porque, realmente, o seu trabalho é fantástico. Você fez escola para muita gente. Eu acho que isso tem que ser reverenciado. A gente tem que colocar a sua arquitetura na rua para que todos saibam como ela é boa e como ela transforma a sociedade. Eu queria até mencionar isso, porque eu fiquei muito emocionada quando você foi indicado para um prêmio de transformação social numa área completamente diferente, com julgadores que não são da área da arquitetura. Eu acho que o maior reconhecimento para um arquiteto é ser reconhecido em outro campo profissional que não a própria arquitetura. Esse é um exemplo mesmo de que o que você faz transcende os limites da própria atuação profissional do arquiteto dentro do seu campo profissional. Então, parabéns por isso. Eu queria só fazer algumas considerações em relação ao que temos hoje. Eu, ao contrário dessa questão da negatividade...